Música Olha o monte de coisa Estou sem neve ainda Mas se chover hoje Hoje não amanhã Hoje é sexta Se chover amanhã Ele está com neve Mas agora ele está sem neve Ele está criando nuvem Quando cria nuvem em cima Olha o tamanho do bicho Rapaz Se isso explodir Eu estou ralado Faz trezentos anos que ele não explode Espero que leve mais trezentos Pelo menos cem Monte fogo sem neve Não é bonito não gente Ele só é bonito com neve Olha lá A nuvem está formando Está um sol de rachar Olha o céu Está azul, azul, azul Era para estar frio essa época Não era para estar quente assim Isso aqui é um monte de coisa Tchau 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 Tchau